Um resultado impressionante, quase 30 pessoas foram presas e a Cristiane Guimarães, ela acompanhou tudo de perto e traz agora esses números para a Família Tribuna. É com você, Cris. Olha, Flávio, a Operação Narco Brasil aconteceu em todo o estado do Paraná, mas a região oeste aqui do estado realmente superou as expectativas da Polícia Rodoviária Estadual que esteve à frente desse trabalho. Os policiais percorreram mais de 1.650 quilômetros pelas estradas estaduais que cortam os municípios de Assis-Chateaubriã, Marechal Cândido Rondon, Palotina, Cascavel, Iporã, Quedas do Iguaçu, todas essas cidades que tem trechos de rodovias estaduais. E durante o período de nove dias apenas, os policiais conseguiram prender 29 pessoas envolvidas em ações criminosas, principalmente no transporte de drogas. Foram apreendidos aí mais de 81 mil maços de cigarros contrabandeados e um montante de uma tonelada e 800 quilos de maconha. Números realmente impressionantes. Só nos primeiros seis meses desse ano, a Polícia Rodoviária Estadual aqui da região foi responsável aí pela apreensão de mais de 7 toneladas de maconha, pela prisão de 348 pessoas envolvidas com o narcotráfico, e também pelo número impressionante de mais de 203 mil notificações de excesso de velocidade em radares pelas rodovias estaduais. Esses flagrantes resultaram aí, Flávio, número de 58 mil notificações de trânsito. Números realmente impressionantes e positivos, claro, já que muita droga e bastante pessoas envolvidas em ações criminosas foram tiradas de circulação. Obrigado mais uma vez pela cobertura e pelas informações. Cristiane Guimarães ao vivo, ao meio-dia e 29.